Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos e se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo Cara, vamos falar aqui sobre a Rede Globo, né? Ela teve a cara de pau de perguntar para o diretor da CBF se o Botafogo seria punido Ela teve a cara de pau de falar assim, ó, o Botafogo tem risco de perder pontos, ser punido, algo do tipo Num programa ao vivo Quantas vezes em estádio de futebol acaba a luz por manutenção do estádio, por erro do estádio E ele teve a cara, ah, mas o jogo vai ser amanhã O jogo vai ser marcado amanhã Ah, o jogo do Fortaleza vai ser na data FIFA Tudo situações contra o Botafogo E nada muda O Botafogo vai ter que entrar na desreclamação porque, né, não dá A gente sabe que esse campeonato está muito complicado, né As coisas contra o Botafogo vão continuar sendo contra E a Globo está claramente querendo que esteja um campeonato Isso daqui eu vou ficar repetindo várias vezes Enfim, peça sua inscrição, peça seu like Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí